Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como restaurar uma imagem do sistema, uma imagem de backup. Na videoaula passada nós criamos essa imagem, e agora eu vou mostrar como restaurar. Então, por exemplo, seu computador está cheio de vírus, tudo ferrado, enfim, você precisa restaurar a sua imagem de quando você formatou ele e instalou seus programas. Vale lembrar, atenção, preste muita atenção, todos os seus dados pessoais vão ser excluídos, vão ser apagados, porque na sua imagem, quando você criou a sua imagem, não tinha documentos, então ele vai voltar exatamente a imagem como era. Então, faça backup de seus documentos, imagem, música, de tudo que você precisa, restaure a imagem, que ele vai deixar certinho no dia que você formatou e instalou seus programas, e aí sim, volte seus documentos para dentro do computador. Valeu? Você vai precisar, então, fazer o que? Dependendo da situação do seu computador, se ele não estiver butando, você vai precisar de um DVD aí, ou de uma pendrive com Windows 8. Agora, se o seu computador estiver butando, daí basta você reiniciá-lo em modo avançado. Então, segure o seu shift, a tecla shift do seu teclado, clique em reiniciar. Mantenha pressionado o shift. Bom, vai cair na tela de soluções de problemas, tá? Então, vamos lá, primeira coisa, soluções de problemas, opções avançadas, recuperação da imagem do sistema, tá? Ele demora um pouquinho, é normal. Vamos lá, escolha a conta, info cotidiano, que é o nome do meu usuário. Eu não tenho conta, não tenho senha, né? Ele vai procurar uma imagem no seu computador. Então, ele achou lá na minha partição dados, ó, uma imagem criada no dia 26 do 7 às 9 e 15, que foi a do vídeo anterior que eu fiz, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar, se existissem outras imagens, você pode selecionar ela aqui. Como eu sei que é só a minha imagem da minha instalação inicial, formatação e acesso aos programas, eu vou clicar em avançar. Clico em avançar novamente. Ó, o computador será restaurado a partir dessa imagem. Então, você não pode interromper, tá? Essa restauração, ok? Lembre-se, todos os seus documentos que você criou após gerar a sua imagem de backup, ele será perdido. Então, faça backup de seus documentos, músicas, tudo que você tiver de importante, antes de restaurar a sua imagem de backup, tá? Clique em concluir. Ó, todos os dados da unidade a serem restaurados serão substituídos pelos dados da imagem do sistema. Então, eu vou confirmar. Esse processo é um pouquinho demorado, tá legal? Então, eu vou dar uma pausa no vídeo. Beleza, terminou. Então, vamos lá. Vou reiniciar agora. Ele demora um pouco mesmo, é normal, tá, pessoal? Beleza. Então, ó, tá vendo? Ele voltou, ele mudou até o plano de fundo tudo. Ele voltou exatamente... Como no dia que eu criei imagem de backup. Voltou zerado, ó, sem documentos nenhum. Tá? Funcionou perfeitamente. Então, chega daquele trabalho de ficar instalando e configurando todos os programas. Photoshop, card, enfim... Então, tenha sempre uma imagem de backup, de restauração do seu sistema, tá? Que você se dá muito bem. Se esse link foi útil, ou melhor, se esse vídeo foi útil pra você, curta aí, comente, deixe seu comentário. Isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho, ok? Valeu. Curta também no Facebook, Info Cotidiano, tá? Abraços. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho